Já estão abertas as inscrições para o 5º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso, dias 1º e 2º de abril, no Marumbi Expo Center, em Curitiba. Garanta sua inscrição pela internet. Participe deste grande momento de fé com o Padre Reginaldo Manzotti. Com os braços, bendirei ao Senhor. 5º Retiro Nacional Evangelizar é Preciso.